Fala pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mera aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse acessóriozinho aqui de cozinha que todo mundo utiliza aí, a maioria das pessoas utilizam para limpar o vidro e o aquário, ok? Então aguarda só um minutinho, depois da vinheta a gente volta com o vídeo de hoje. Bom pessoal, geralmente quando a gente vai fazer a TPA aí nos nossos aquários, a gente sempre nota aí que tem um lodo, alguma coisa sujando o vidro do aquário, tanto internamente quanto externamente, tá? E a maioria das pessoas utilizam essa buchinha aqui, uma bucha de cozinha, uma bucha de lavar prato, geralmente as pessoas utilizam esse lado amarelo que é mais macio, né? Esse lado aqui é um pouco mais áspero, mas as pessoas utilizam esse lado aqui que é um pouco mais macio. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que isso aqui é totalmente errado, tá? Essa bucha aqui, esse tipo de esponja, ela pode juntar algum resíduo aqui de areia, algum grão de areia e quando você passa isso no aquário, isso aqui vai terminar arranhando, vai terminar danificando o vidro do aquário. Para resolver esse problema na hora de se fazer a manutenção dos aquários, a limpeza do vidro, a Ocean Tech tem esse produto aqui que é muito interessante. É a Algae Clean, é uma bucha também, então é uma esponja, só que ela é uma esponja micro abrasiva. Eu vou abrir aqui a embalagem, para mostrar para vocês. Ela é bem pequena e a densidade dos polos dela são muito finos, a densidade é muito fina. Vou tentar aproximar aqui da câmera, vou tentar aproximar a outra também, para vocês tentarem ver a diferença. Olha só, eu consigo enxergar os polos. Na da Ocean Tech eu não consigo nem enxergar os polos dessa esponja. Então o que é que acontece? A esponja micro abrasiva, ela vai retirar, vai fazer a remoção das algas e a remoção da sujeira, tá? Sem arranhar o vidro do seu aquário, porque não tem condição aqui de se fixar nenhum grão de areia, nem nenhum outro elemento que venha danificar o seu aquário. É um produto muito bom, muito barato, vale muito a pena e evita que a gente tenha um prejuízo realmente muito grande. Então na hora de fazer a TPA, eu aconselho que você tenha sempre em mão essa buchinha aqui de manutenção da Ocean Tech. Algae Cleaner, tá? Ela é excelente para a remoção de sujeira e uma grande vantagem também, por ela ser micro abrasiva, Se o seu aquário já tiver com algum arranhão, mesmo aquele arranhão bem fininho, ela tem assim a flexibilidade, ela é flexível ao ponto de entrar no arranhão e remover aquela sujeira. Então ela vai realmente fazer uma limpeza bem legal aí no seu aquário. Fica aí essa dica, na hora da TPA, não use buchinha de lavar prato, esponja de lavar prato. Algae Cleaner da Ocean Tech, muito barato, custa eu acho que duas vezes o preço dessa aqui. Mas, assim, a durabilidade é muito boa, o prazo de durabilidade é muito bom, você consegue fazer diversas limpezas e vale muito a pena e você não corre o risco de arranhar o seu aquário. Um detalhe também, para não esquecer, além de limpar muito bem aquários de vidro, você pode usar também esse produto em aquários de acrílico, que você sabe o aquário de acrílico é muito mais fácil de se arranhar. Ok? Então fica aí essa dica, se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no nosso canal, deixa um like, compartilha nas suas redes sociais e tem aí o número da loja para qualquer informação. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.